Portugal está na moda, nas ruas de Lisboa, nas margens do Douro, pelas praias do Algarve, são cada vez mais os turistas que procuram o país para passar férias. Vêm de perto e de longe, querem praia, sol, campo, boa comida, gente simpática, segurança e qualidade. Portugal tem tudo isto e muito mais. Fica a saber porque é que Portugal está na moda no próximo Decisão Nacional. Decisão Nacional. Este domingo, na RTP Internacional. Legenda Adriana Zanotto